Suicent! Suicent! Fala caras, bem vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Jon Jon, retornando com The Witcher 3. Muito bem! Eu falei aqui com o Regis, e agora eu tenho que fazer essa missão à gaiola do louco, que é procurar pelo covil do vulto pintado. Segundo o Gerald, não existem mais vultos pintados. Então tem que ver qual é a desse vulto misterioso que está assombrando lá. Enfim, a tal da casa, né? Vou dar uma olhada lá e tal, enfim. Mas antes de fazer isso, eu vou dar uma meditada aqui. Uma horinha. E vou dar uma lida no bestiário. Pra ver qual é a desse vulto. Ah é, tem um insectóide novo, né? Que eu encontrei. Quando eu desci lá na... Naquela cripta pra falar com o Regis, tinha esse... Kikmora guerreira. Então a princesa Kikmora invocou todas as suas irmãs leais e assim partiram. Hoje elas atacam o inimigo que tenta ferir sua rainha. A princesa Kikmora e os gigantes da montanha, Cornélio Briggs. Fábio infantil anã. Olha aí, nada se sabe exatamente como as Kikmoras se comunicam entre si. Autopsias são difíceis devido a alta toxicidade dos espécimes. Estudiosos descobriram que Kikmoras não parecem possuir nenhuma aurícula detectável. Um pesquisador amador, Conde de Salvares, elaborou uma teoria em seu tratado Um Microscópico entre Monstros. Sugerindo que Kikmoras desenvolveram uma grande capacidade olfativa e usam partículas transportadoras... E usam partículas transportadas pelo ar, indetectáveis pelos humanos, para transmitir informação. Essa teoria ainda precisa ser provada ou descreditada. Então eu enfrentei aqui ó... Olha insectoide, mel branco e igne. São os itens recomendados, itens, poções, óleos, sinais, recomendados para enfrentar esse insectoide. Eles são fortes pra caramba. E a Kikmorra trabalha... Aqui você tem a Kikmorra guerreira e a Kikmorra trabalhadora. A Kikmorra rainha é terrível. É muito difícil de enfrentar. Tem um necrófago novo aqui, vamos ver qual é. Acho que é o perfuroso... Não, aqui ó... Vulto Pintado. Ah, é um necrófago? Bom saber. Eu achei que era... Aparição. Nossa melhor defesa contra o Vulto Pintados... Vultos Pintados é o silêncio e a calma. Fragmento de um tratado sobre Vultos Pintados de Roderick Gilligan. Vultos Pintados são uma subespécie de Vultos levados à extinção pelos bruxos. Eles são maiores que seus parentes não pintados e devem seus nomes às manchas e efusões que possuem na pele. Vultos Pintados geralmente vagam por cemitérios abandonados em regiões vazias, mas às vezes decidem viver em domicílios abandonados dos vivos. Sua maior paixão é criar misturas feitas de suas próprias emissões. Quando não são perturbados não demonstram agressão. Porém, caso se sintam ameaçados podem se tornar perigosos. Quando a temperatura cai, geralmente entra em um estado de letargia. É como se fosse um, entre aspas, um... Como é que eles falam? Uma hibernação, por assim dizer. Não é bem isso, mas... Dizem que bruxos encontraram uma forma certeira de vencê-los baseada no lançamento cuidadoso do sinal Irdem. Ou assim dizem as histórias dos bruxos. Vultos. E aqui estão vultos. Caramba! Tá aí, ó. Vulto Pintado e vultos. Óleo Necrófago, Igni e Irdem. São os itens recomendados para se usar contra este necrófago. E tem vampiro novo. Tem a lâmia de corvo bianco. E tem aqui, ó. Death Laugh Vander Eretem. Foi horrível de ver aquela boa pessoa se transformar em uma fera sinistra cujas garras destroçavam homens com a precisão de um açougueiro experiente. Fragmento do interrogatório de uma testemunha. Death Laugh é um vampiro superior e uma das feras mais terríveis que este mundo já viu. Alguns vampiros deste tipo vivem entre homens e ninguém suspeita do que há por baixo de seu exterior comum. Eles, às vezes, até ganham o respeito e a admiração de sua comunidade. Porém, até mesmo tal vampiro pode ser incrivelmente perigoso se provocá-lo. Ele pode se transformar em névoa. O que mais? Ele pode concentrar magia e ataques aéreos. Quando ele está ferido, assume uma forma alada. As asas podem atordoar o bruxo. Caramba! Então vamos lá. Óleo de vampiro, sangue preto e Ken. Os vampiros do universo do The Witcher são bem particulares mesmo. Então é isso. Estou quase ganhando o nível, eu acho. Bom, deixa eu pegar o Carpiado aqui. Ah, eu tenho um ponto de habilidade aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Olha só. Se tem um ponto de habilidade. Eu vou salvar. Segura, eu vou passar. Perdiado. Quase eu ver, deixa eu ver. Quase eu ver. Se tem um ponto de habilidade. Que se tem um ponto que eu posso fazer. Agora eu vou passar por aí. Quase eu vou pegar em um ponto de habilidade. Eu vou passar bem fácil. a pantera e a primeira vez que eu vejo uma pantera no jogo eu acabei de descobrir mais um local aqui eu acho que é um bom lugar para dar uma descansada bem lento agora opa olha lá já tem uma pedra de amor lá lá no meu vinhedo e já tem também a mesa lá para armadura lá no meu vinhedo passaram-se 24 horas então elas estão lá mas eu não vou lá agora não o que será do dia de amanhã? nossa, olha que bonito os curativos, as bandagens opa, tem uma missão aqui, acabou de aparecer deixa eu ver o que é isso deixa eu falar aqui Gaston vamos falar com ele os curativos, as bandagens, onde eu os coloquei? esqueça, as bandagens não vão adiantar o que? mas ele ainda estava respirando a pouco respirou pela última vez então sangrou até a morte a perna está quebrada a artéria femoral foi rompida com um ferimento desses você morre em minutos deuses o que aconteceu aqui exatamente? eu, eu estava passando quando ouvi os gritos este aqui se arrastou para a estrada e caiu no chão e perdeu a consciência eu fui até lá para ajudá-lo cuidar de seus ferimentos aí você apareceu afaste-se e fique longe dele o que? eu? mas qual é o seu problema? não me faça dizer de novo é um bom conselho vai me contar sobre o que está procurando? precisava ver se você estava mentindo você ficaria coberto de sangue caso tivesse causado esses ferimentos mas só há sangue em suas mãos então está tudo em ordem quem? quem é você exatamente? um bruxo acha que ele pode ter sido morto por uma fera? o que temos aqui? perna quebrada mas a causa da morte é a ferida pequena mas profunda cantos intactos arma perfurante ou uma garra grossa talvez de um ivern difícil dizer e hum peitoral incomum entalhado e tem uma pátina uma antiguidade acredito eu negocio essas coisas então o intrigante é por que ele estava vestindo isso? improvável descobrir isso com ele agora preciso descobrir de onde ele veio daquela casa suponho mas preciso investigar tenho trabalho a fazer então até mais espere eu vou com você só pode ser brincadeira isso não é brinquedo a coisa que matou esse cara é muito perigosa e e ainda pode estar à espreita assim se dá no mesmo prefiro acompanhá-lo hum que seja mas fique perto fale baixo e não toque em nada cosplay como nos velhos tempos sigo os rastros do homem assassinado usando os sentidos de bruxo então vamos lá o rastro leva até a casa na colina que parece silenciosa como um túmulo então vamos lá 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 Obrigado.